Está agendando uma luta por um título? Quem é você? Benjamin, o favorito Bernard. Quero os melhores para lutarem pelo título, certo? Gol! Oi, sou o Philip Moore. We are Salt Lake, Liga Principal. Como vai? Meu cartão. Manteremos contato, hein? Eu fiz três gols. O papai estava lá. É claro. É melhor você ir. Não precisa de tempo para passar pó nessa cara. Eu podia ir assim, ainda estaria mais bonito que você, Ben. Belas roupas. Está mais bonito do que eu. Eu sei. Sempre tem que ser a estrela. Ah, algumas coisas são naturais. Você ser idiota é natural. Certo, meninos. Isso não é conversa de encontro de casais. Ei, quer ir me ver lutar hoje à noite? É, nós vamos ver. A mamãe pediu que você fosse às minhas lutas este mês. E tudo bem que você não tenha ido. Sempre o colocou em primeiro lugar. Pai, aconteceu uma coisa. O Lucky, ele está machucado. O que está fazendo aí? É um blog. Eu fiz para o Lucky. Realmente acha que isso vai fazer diferença? Sabe que Deus responde as orações? Acorde, filho! Eu tenho. Não! Acorde! Como está seu irmão? Não quero falar sobre isso. Parece que você está passando por algumas coisas. Sim, é assim que eu estou lidando com isso. Bem aqui. Benjamin, o favorito, Belas! Veja pelo que você está fazendo a gente passar. Eu estava tão bravo com ele, que eu não aguentei mais. Eu posso nunca mais dançar por sua causa. Ela não pode dançar. Você estragou tudo! Nada que eu faça será bom o suficiente para vocês. E quanto mais eu precisei de vocês, vocês não estavam do meu lado.